Crise no casamento da atriz e apresentadora Tata Werneck e o ator Rafael Witt. Calma, Tata, não precisa ficar brava. Eu não entendo o que ela fala. Ele chegou a sair de casa, o Rafa Witt? Ah, sim, olha só. A Tata Werneck e o ator Rafael Witt, eles estão juntos há seis anos, tem uma filha. Estão enfrentando aí, né, andaram enfrentando uma turbulência no casamento. Por pouco não se separaram no carnaval agora desse ano. Aí eles tiveram uma briga e o marido chegou a sair de casa para dar um tempo, foi com um período num flat, para esperar a poeira baixar. Depois viajou para surfar com os amigos, segundo o jornal Extra lá do Rio. A verdade dessa história é que a Tata, que a gente sabe, ela é muito ciumenta e ele se sente sufocado, sem espaço. E segundo pessoas próximas, eles ficaram um tempo vivendo na mesma casa por causa da filha, mas nem pareciam que estavam casados. Aí o que aconteceu? Agora eles entraram aí, eles fizeram um combinado, um acordo, estão tentando se acertar. Mas quem conhece a Tata Werneck dos bastidores aí? Pessoas que eu conheço, que conhecem ela, a Tata não é uma pessoa muito fácil. Lembra uma época que ela estava até brigada com a sogra, com a mãe dele? Não estavam se seguindo na rede social? A Tata não é a pessoa mais... Mas por que esse ciúme aí? Será por causa da idade? Oi? Por causa da idade? Porque ele é bem mais jovem, ele é bem mais velho que ele. Pode ser também. Eu vou torcer para que eles fiquem bem. Pode ser. Às vezes seja só uma crise, um probleminha. E às vezes... Mas ela é geniosa. Ela é geniosa? É assim, é. Não sei pessoalmente como é que é em casa, porque na televisão ela é chata pra cá. Ah, eu acho ela bacana. Você, vocês estão muito azedos hoje.